Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A vida segue, o conteúdo segue aqui no canal Três Pontos. Acho que o Atlético já deve se encontrar na Venezuela nesse momento e a gente vai continuar fazendo esse pré-jogo de Atlético e Raio Zuliano que pra muitos vai ser o confronto mais fácil que o Atlético vai ter na temporada como um todo. Eu acho muito improvável que na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro certamente não a gente enfrente um time tão fraco quanto o time venezuelano que não é nem questão de ser só um time fraco, né? É um time fraco que nesse momento vive uma péssima fase e o Atlético viaja pra Venezuela com a possibilidade de se classificar de maneira antecipada e com a possibilidade também de ver o técnico Kuka fazendo alguns testes importantes de ver o técnico Kuka fazendo algumas alternâncias importantes no time do Atlético cansando não só apenas no jogo contra o Raio Zuliano. Eu acho que no final das contas o que menos importa pros testes do Kuka é o jogo contra o Raio Zuliano que acaba sendo um jogo bem acessível ali pra gente. Acho que a vitória ela vai vir ao natural e é o tipo de jogo que eu nem me preocupo em falar isso. Às vezes a gente traz esse tipo de análise mais confiante, mas bate aquela dúvida pô, será que o Atlético vai entregar o que a gente tá esperando contra o Raio Zuliano? Existe uma obrigação de vitória, né? Mas também pensando na sequência, nos jogos contra o Palmeiras, no jogo contra o Fortaleza, no jogo contra o Ipiranga que foi adiado, mas também é uma necessidade que o Atlético tem ao longo da temporada de virar esse confronto em um jogo tão difícil, né? Que o Atlético perde o primeiro jogo, eu tenho certeza que o Ipiranga vai tentar eliminar o Atlético de todas as formas possíveis e o Atlético tem que virar o jogo. Então o técnico Kuka tá aproveitando esse treino oficial, podemos dizer assim, pra fazer alguns testes, a gente deve ter uma equipe bem modificada pra enfrentar o time do Raio Zuliano, só que eu quero conversar com vocês sobre uma mudança em específico, uma mudança tática e uma mudança que eu acho que acaba fazendo muito sentido, que é a mudança na ponta esquerda do Atlético. Dá pra dizer que o Atlético vai ter um novo ponta esquerda contra o Raio Zuliano, né? Nosso novo ponta esquerda não vai ser Julimar, nosso novo ponta esquerda não vai ser Thomas Coelho, que vai jogar pelo outro lado. Nosso novo ponta esquerda vai ser... Lucas Esquivel, Lucas Esquivel vai assumir a posição ali, o Atlético vai jogar naquele esquema que vários times gostam de jogar, né? Com dois laterais, Fernando volta ao time titular depois de bastante tempo, fazendo o corredor na primeira base e logo à frente a gente deve ter Lucas Esquivel assumindo um papel de ponto extremo, Lucas Esquivel assumindo um papel de ponta. E Thiago, o que esperar dessa substituição, dessa mudança de posição do Esquivel, o quanto o Esquivel pode colaborar ali com a gente? Chega mais, deixa o like, se inscreve no canal, lembra que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil e vambora. Seguinte, meu povo, Lucas Esquivel ou Lucas Esquivel, a gente nunca sabe como a pronúncia é certa como ponta esquerda. Eu acho que o momento é muito propício, tá? O primeiro comentário que eu quero fazer é esse. Na temporada passada a gente viu um Lucas Esquivel muito mais voltado à parte defensiva, com posição de linha defensiva, fazer um terceiro zagueiro, um lateral mais de base, um lateral mais de construção. Nesse ano, e principalmente depois da chegada do Cuca, o que eu acho que é um grande acerto do Cuca, que deu mais liberdade para as subidas do Lucas Esquivel, a gente já tem o Lucas Esquivel mais presente no campo de ataque, a gente já tem o Lucas Esquivel participando de mais gols, a gente tem o Lucas Esquivel mais influente nesse momento que o Atlético constrói, nesse momento que o Atlético empurra o último adversário para trás. Eu acho que isso é muito legal para o Atlético ter esse jogador, que é um lateral, mas com bastante capacidade de apoio, com bastante capacidade de chegar no último terço, vem participando constantemente de gols, assistência contra a equipe do Vasco, assistência contra a Juventude, gol contra o próprio Raio Juliano, até naquela boa fase ali de goleadas em sequência no Campeonato Estadual, também participando de alguns gols importantes, como foi o gol da virada do Pablo contra o Operário na semifinal do Campeonato Paranaense. Então, tudo que nesse momento Esquivel ele quer é liberdade para atacar a liberdade para chegar no último terço e ataca de formas diferentes, né? Isso que é muito interessante de você perceber, porque não é só o cara que vai passar como uma flecha, é o cara que pode atacar profundidade, o Esquivel pode atacar as costas da defesa adversária, tem essa capacidade como foi o gol contra o Vasco, uma ultrapassagem muito bonita do Lucas Esquivel, mas no final das contas é um Lucas Esquivel que em muitos momentos tem muita capacidade de construir, tem muita capacidade de dar pausa ao jogo, e a gente sempre fala, o Atlético é um time de cadência, o Atlético é um time de jogadores mais técnicos, então, por exemplo, o Lucas Esquivel chegando ali no último terço e não necessariamente atacando espaço, mas dando pausa para parar, construir, chamar o Bruno Zappelli para o diálogo, eu acho que o Atlético pode estar conseguindo uma belíssima solução ali para a ponta esquerda, e se você pensar o lado esquerdo como um todo, né? O Atlético vai ter bastante qualidade por ali, o Atlético pode ter Fernando, o Atlético vai ter Esquivel, o Atlético pode ter o Zappelli se aproximando para construir, o Atlético naturalmente deve ter o Christian como esse volante pelo lado esquerdo, então, olha a quantidade de jogador bom, que gosta de jogar futebol, que se aproximando, gerando conexões ali, você naturalmente vai ter um lado esquerdo de muita potência, você vai ter um lado esquerdo de muitas soluções, e óbvio, essa busca do técnico Kuka por soluções para aquela zona do campo, fala bastante também sobre a situação que o Atlético hoje vive, de ter um camóbio lesionado, pouca confiança em Cui de Julimar, o Atlético busca a ponta, não só no mercado. E era isso que eu cobrava do técnico Kuka, olhar para o nosso elenco e encontrar soluções. Ah, o Esquivel vai dar certo, o Esquivel não vai dar certo? A gente não sabe. É uma situação que pode vir a dar certo, tá? Acho que é isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. É uma situação que pode ser uma solução excelente para o problema que a gente tem hoje no elenco. E o nosso elenco, mexendo uma pecinha aqui, mexendo uma pecinha ali do tabuleiro, você tem outras opções que estão muito na cara para assumir demandas importantes dentro do elenco do Atlético, breches importantes dentro do elenco do Atlético. Então o técnico Kuka começa a fazer o que a gente cobrava, buscar soluções. Não sei se veio dele, de algum analista, mas o próprio Elvador em algum momento pode ser um jogador avançado para atuar com mais liberdade, com chegar da frente, você pode ter o Christian pelo lado, o Christian por dentro. Enfim, a gente já conversou muitas vezes a capacidade do elenco do Atlético de oferecer soluções por ser um elenco muito bom e por ser um elenco muito versátil. Então, para esse jogo contra o Raiz Juliano, a gente deve ter o Lucas Esquivel por ali. E é um jogo também que o Atlético tem uma questão, que a gente vai falar já já, que é em relação ao Gonzalo Mastriano. O Gonzalo Mastriano é uma peça que o Atlético vem botando para jogar. O grande ponto é que o Atlético não vem criando as oportunidades para Gonzalo Mastriano. Então, quem sabe o Lucas Esquivel, que vem sendo um cara muito responsável por distribuir assistências, não ajuda o Gonzalo Mastriano a quebrar esse jejum que ele vem vivendo, criando boas oportunidades, cruzando, botando a bolinha ali dentro da área que é onde o Mastriano gosta de finalizar. Então, matando um pouquinho a curiosidade de vocês sobre a escalação, uma escalação que realmente vai ser muito diferente, acho que vai surpreender a grande maioria, mas eu não dava para falar sobre isso, porque eu estou na expectativa que dê certo. Eu estou na expectativa que seja uma solução tática e técnica que a gente vai surpreender bastante gente. Valeu? Tamo junto. É nóis, pessoal. Valeu, 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 valeu.